Aqui vamos começar com a tábua do vizinho, duas sobrecoxa de galinha da Angola, ficar em partes iguais. Frigideira da minha sogra, um pouquinho de óleo, o frango, o hashi do meu primo, duas colheres de sopa de shoyu, um pouquinho de alho em pó, um fio de óleo de gergelim torrado, misturar, desligar. Quatro ovos de galinha da Angola, panela da minha irmã, um pouquinho de óleo que não faz mal, bater os ovos com o hashi do meu primo, fritar, mexer, mexer e não parar de mexer. Duas colheres de sopa de shoyu, uma colher de chá de vinagre, uma colher de chá de molho de ostra, meia colher de chá de açúcar, uma colher de chá de amido, uma colher de sopa de pimenta chinesa, um pouquinho de água do rio Amazonas, mexer com a espátula da minha mãe e mexer. Picar tudo em partes iguais e desligar. Arroz quentinho lá de Tóquio, o franguinho, o ovo, cebolinha, semente de gergelim e benixogá. Duvido você não querer fazer em casa, vale a pena, simples, fácil e gostoso. Duvido você não querer fazer em casa, vale a pena, simples, fácil e gostoso. Duvido você não querer fazer em casa, vale a pena, simples, fácil e gostoso.